Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, para a menina cedia, uma salva de palmas. E tenho tudo de bom, o que a vida contém, tenho muita saúde, e amigos também. Parabéns, Helena! Muito parabéns, muito parabéns! Olha o bolo, olha o bolo, o bolo especial, para a tia Zélia! Chora, chora, chora! Uau! É longe, é longe! Vamos cantar os parabéns de outro mês, agora aí pertinho, vai lá! Parabéns a você, nesta data querida, Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, para a menina cedia, uma salva de palmas. E tem tudo de bom, o que a vida contém, olha o nosso Martins, vem e faz! Têm muita saúde, e amigos também. E agora, o nosso amigo Martins, o vencedor do concurso do Carnaval, também faz aniversário, vai me tal de papel do bolo, vai lá! Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, para a menina cedia, uma salva de palmas. E tenha tudo de bom, o que a vida contém, tenha muita saúde, e amigos também. Tchau! 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 Tchau!